E no Santo Legume de hoje teremos churrasco vegetariano, mas não será com churrasqueira. A gente vai fazer no fogão e com essa frigideira aí, para aquelas pessoas que não têm a churrasqueira e moram em apartamento. Então fica ligadinho aí! Essa receita também foi uma sugestão dos comentários lá do Instagram. Então fica ligadinho aí e obrigado pela dica! Vamos fazer um churrasquinho vegetariano com vários legumes aí. Eu vou começar com a abobrinha, eu vou usar metade dela, vou tirar as laterais e vou cortar em cubos. Esse espetinho vai ser de abobrinha com tomate cereja. Eu vou pegar um alho para temperar. Azeite e sal. Aqui eu vou passar na minha abobrinha, no meu tomate. Pego o palito que está hidratando. Eu vou ver o comprimento na minha frigideira. Dá um comprimento bom, mas eu vou cortar ele. E vou espetar. Aqui eu finalizo com pimenta do reino. Prontinho. Enquanto isso, a nossa frigideira vai aquecendo. Eu vou deixar nossos espetinhos aqui do lado. E eu vou preparar o espetinho de couve-flor. Eu adoro couve-flor. Na churrasqueira fica incrível. Aqui também fica bem legal. Eu vou cortar o couve-flor. O tempero dele vai ser com páprica, defumada, azeite, canela e pimenta do reino branca. Mistura essa pastinha que forma. Vou passar nele. Já está bem aquecida. Vou colocar meu espetinho. Enquanto esses espetinhos ficam prontos, vamos preparar os outros. Eu vou fazer a batata. A batata bolinha, eu já cozinhei ela no micro-ondas por dois minutinhos. Vou pegar ela e fazer risquinhos aqui na lateral. Não vou até o fundo, eu só passo a faca. Posso fazer dos dois lados. Espeto ela. Aqui, a batata eu vou temperar com alecrim, manteiga e pimenta do reino. Pico meu alecrim. Aqui está a minha manteiga. Ela está em temperatura ambiente, para ficar mais fácil de passar na batata. Sal. Pimenta do reino. E aqui é só passar na batata, ó. O próximo espetinho que a gente vai preparar é o de pimentão com giló. Quem não gosta de giló, é bom aprender a experimentar. O pimentão, ele vai dar uma adocicada, na hora que a gente aquece ele. Enquanto isso, que o giló é amargo, fica suavizado. O espeto de abobrinha, já vou tirar. Aqui eu vou colocar um pouquinho do pimentão, só para ele ficar mais maleável. O outro que nós faremos é o de shiitake, que eu adoro o shiitake. Então vamos preparar ele. E vai ter uma brasileirada com pimenta cambussi, que é essa pimentinha aqui. Então, para a pimenta, eu vou cortar aqui a bundinha dela. E tirar essa semente. O shiitake, eu também vou fazer uns cortezinhos, para absorver mais sabor. Para colocar no espeto, eu dobro ele, assim, e espeto. Aí eu vou colocar uma pimenta. Eu dobro bem ele, e espeto. Aqui, os cocumelos, eu vou temperar com a mesma manteiga que sobrou da batata. Os pimentões, já deu uma aquecida, eles vão ficar mais fáceis para modelar. Aqui eu vou cortar o pimentão em cubos. Colocar um pimentão. E o geló. Aqui o geló, eu vou temperar com páprica doce. Pegar azeite. E vem aqui para... Grelhar. E aqui a batata já está pronta. O couve-flor já está pronto. Ele fica com esse queimadinho mesmo. Faremos também cebola. Eu adoro cebola. Então, eu vou fazer a cebola, eu vou cortar ela aqui. Eu peguei as cebolas pequenininhas, pode ser a cebola pirulito. Vou colocar ela aqui, e vou regar com shoyu. Esse daqui é um shoyu light. Como ela não absorveu muito bem, eu vou dar um pique nela aqui. E umas furadinhas. Só um pouquinho de jajerim, depois eu vou colocar mais. Pimenta. E aí a cebola é só espetar ela. Os cocumelos já estão prontos. Olha que bonito. Enquanto vai finalizando, nosso molho vai ser de tahine. Então, aqui está o tahine. Vou pegar o alho. O limão nós vamos utilizar as raspas. E também o suco. Então, raspas do limão siciliano. Um pouquinho de água. E a pita de adição. Olha que top ficou essa tábua de churrasquinhos de legumes. Está lindo isso daqui. Está muito colorido. Extremamente nutritivo. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito fazer isso daqui. Porque é muito fácil. É só legumes. Alguns temperos. Também não é muito tempero que a gente colocou. Ah, posso colocar também mais gergelim na cebola. Também eu gosto de colocar pimenta rosa. E aí você escolhe onde você vai colocar. Eu vou só para decorar. Pimenta biquinha. Também para decorar. Sensacional. Delicioso. Não precisa nem de churrasqueira que você consegue fazer no seu fogão. E olha a variedade que nós fizemos. Divino. Gente, muito bom. Vale a pena. Então, se você gostou. Deixe seu comentário. Coloque um curtir aí. O sininho da notificação. A receita completa vai estar lá no meu blog. E os ingredientes aqui embaixo. Então, se encerra aqui. O especial de verão. Do meu quadro. E semana que vem. Tem o Lúcio Ensina. Que a gente vai lá. Para o outro estúdio. Então, até mais. Tchau. 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 Tchau.